Para discutir os cuidados com alimentação e também os cuidados que nós devemos tomar para não sermos enganados por produtos que prometem mas não cumprem, nós vamos conversar neste momento com o nutricionista Wilson Arruda, que está aqui dentro do estúdio da Rádio e TV Onda Digital. Wilson, ótima noite para você, seja bem-vindo. Então, boa noite, obrigado por estar aqui nessa oportunidade de falar com vocês hoje. Então, essa situação do McDonald's e do Burger King é uma situação bem complicadinha. O que aconteceu em relação ao McDonald's? Ele tinha um hambúrguer com a carne tradicional, igual a outras carnes que ele tinha nas listas de hambúrgueres dele, porém, no molho, ele tinha essência de picanha. E isso não estava descrito na propaganda dele. A propaganda induzia o cliente a entender que aquela carne era feita estritamente de picanha. Pela lei da Anvisa, quando a gente diz que um alimento é feito de tal coisa, como por exemplo, a carne de hambúrguer de picanha, ele necessita ser exclusivamente feito de picanha. Se ele não é 100% picanha, tem que estar escrito com tem picanha, ou seja, parte da composição daquela carne tem picanha. No caso do hambúrguer do McDonald's, ele não tinha nada na composição dele da carne do corte picanha. Ele basicamente só tinha um molho sabor picanha, o que induz uma pessoa ao erro, porque a pessoa compra aquele hambúrguer achando que ele é feito de picanha, quando na verdade não é. O Burger King, se eu não me engano, ele acabou tendo duas situações parecidas. Ele teve a situação do hambúrguer de costela, que também era a mesma coisa. Era carne comum, porém com essência sabor costela, ou seja, o corte que eles usam naturalmente na carne deles, porém com sabor artificial de costela. E houve uma outra situação que é até um pouquinho mais grave, que eles tinham um corte, um hambúrguer lá, que na composição ele não falava que continha carne de porco, porém ele era misto, carne de frango e porco. Algumas pessoas que seguem algumas religiões, elas não fazem o consumo da carne de porco, e muitas pessoas podem ter consumido esse hambúrguer e se sentirem prejudicadas por conta da religião, por terem consumido uma carne que naturalmente elas não consumiriam. Então é uma situação bem séria. No caso do Burger King, inclusive ontem nós também exibimos aqui essa matéria, eles estão espalhando um vídeo publicitário, onde nesse vídeo fica claro que eles não dizem que é realmente de porco. Eles deixam isso claro na forma de divulgação no vídeo. Realmente o vídeo, para quem presta atenção, fica subentendido isso daí. Mas no caso da McDonald's, lá eles nem colocaram o sabor molho picanha, digamos assim. Porque aí, nesse caso, não seria uma propaganda enganosa. Eles estavam explicitando que seria um sanduíche qualquer com o sabor do molho picanha. Isso mesmo. É o que acontece. É uma situação também bem grave, que leva uma pessoa ao erro. Porque na propaganda que eles falaram, o nome do hambúrguer era Mac e picanha. Pois é, exatamente. Em nenhum momento estava dizendo que aquela carne não era feita de picanha, ou onde é que estava o sabor de picanha. Então, é uma situação bem séria. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se de repente você sabe responder, mas é uma curiosidade que eu tenho. A curiosidade que eu tenho é o seguinte. Eles divulgam como Mac e picanha. Não é. Não é a carne, não é picanha. É uma carne processada que eles utilizam ali para fazer o sanduíche? Isso mesmo. Ou seja, é a mesma carne para todos os sanduíches? Então... O que muda é sempre o molho? Basicamente, o que vai mudar, eles têm que especificar do que é feito aquela carne. A Anvisa, ela fala, se tem alguma coisa dentro daquele ingrediente, precisa estar especificado. A carne que eles vão especificar, eles pelo menos têm que descrever de que animal é. Eles não são obrigados a descrever que corte do animal. Ou seja, se é carne bovina, eles precisam descrever. É carne bovina. Eles não têm obrigação de dizer. É carne bovina do corte X. Entendeu? E se é carne processada, teriam que divulgar que também é carne... Isso mesmo. Ele tem que dizer, é carne processada de bovino, de aves, de porco. É porque eu sei que existe toda uma legislação em cima, por exemplo, você vai lançar um determinado produto. Você, como nutricionista, de repente vai lançar um determinado produto e você, lógico, precisa de uma, digamos assim, de uma autorização ou você precisa entregar a composição daquele produto, correto? Isso mesmo. A gente não vê isso em relação aos sanduíches. Então, eles não deixam explícita na propaganda. Eles são obrigados a mostrar... Sódio, nada, né? Sódio, açúcar, nada disso. Olha, eu estou aqui com a RDC 360 de 2003. Ela que especifica tudo isso em relação a qualquer alimento comercial. É obrigatório para qualquer produto comercial dizer a quantidade de calorias que ele tem. Exato. Os ingredientes que ele tem da ordem do maior para o menor, ou seja, o ingrediente que mais tem na composição tem que ser o primeiro e o segundo em segundo lugar e o terceiro, assim por diante. E dizer o quanto ele tem de caloria, o quanto ele tem de proteína, de gordura, de carboidrato, de fibras, de sódio e de vitaminas e minerais. A quantidade especificada e da onde vem aquele alimento. Ou seja, o pão é feito de quê? É de trigo? Tem que estar escrito. A carne é bovina? Tem que estar escrito. É processada? Tem que estar escrito. A carne é bovina com a carne de vaca? Tem que estar escrito. Tudo isso tem que estar especificado na informação nutricional de qualquer alimento comercial. Seja de lanchonete, seja embalado de supermercado, não importa onde seja, inclusive até de restaurante. Inclusive a quantidade de cada um desses produtos que são utilizados. Se tem sódio, se tem proteína, se tem... Enfim, tudo tem que estar ali. Isso é importante também porque na RDC 26 de 2015, ela também fala sobre alergias. Existem muitas pessoas que têm alergia a diversos alimentos que são extremamente comuns para a gente. Glúten. Como, por exemplo, glúten, lactose, proteína do leite, camarão, corantes. Então, é obrigatório, principalmente quando um alimento, ele pode ter alguém que tem alergia, que esteja explícito em uma letra grande e facilidade para que a pessoa consiga ver. Então, uma pessoa que tem algum tipo de alergia, ela tem que identificar extremamente fácil no rótulo que aquele alimento contém algo que pode prejudicar a saúde dela. E ainda existe a questão da publicidade enganosa de alimentos. Quando, às vezes, a gente vai comprar um determinado produto e está escrito ali 100% integral. E você dá uma olhadinha, às vezes, lá no rótulo e você percebe que não condiz com essa propaganda que muitas vezes está ali explicitada, né? 100% integral. Por exemplo, zero açúcar, diet, eles utilizam muito isso, detox, funcional. Mas tem que especificar exatamente o que é. Por que ele está se vendendo desse jeito? Isso mesmo. Quando um alimento, ele diz que ele é 100% integral, na composição dele tem que estar escrito farinha integral. Não pode ter nenhum dos alimentos lá no ingrediente escrito farinha refinada. Ele tem que ser obrigatoriamente integral, totalmente. Se o alimento diz que ele é integral, somente integral e não 100% integral, significa que a maior parte da composição dele tem que ser de uma farinha integral. Então, o alimento tem que estar explícito o que tem dentro dele. Isso pela Anvisa, porém, a gente sabe que é um país muito grande, com muitos produtos, a gente sabe que o nosso país tem dificuldade para fazer a fiscalização, então tem muita empresa que trabalha de má fé. E aí fica um pouco complicado, a pessoa tem que desconfiar mesmo, tem que saber dar uma lida no rótulo. Às vezes, eles colocam em entrelinhas, em letrinhas pequenas, justamente para que as pessoas tenham dificuldade de identificar. Como, por exemplo, açúcar. O que a Anvisa considera como açúcar são vários ingredientes. E o que ele considera como carboidrato, que é um produto que o açúcar é derivado, também são outros vários ingredientes. Para uma pessoa que tem diabetes, não é somente o açúcar que ela tem que evitar. Ela tem que evitar carboidrato. E a Anvisa acaba deixando essa liberdade de colocar com um ou outro. Por exemplo, o que é carboidrato? Farinhas, farinha de trigo, amido, etc. E o que é açúcar? É a menor partícula do carboidrato. Então, se uma pessoa não tem esse conhecimento e a empresa está usando de má fé, ela pode vender um alimento dizendo que é zero açúcares, porém ele é riquíssimo em carboidrato. E para uma pessoa diabética vai ter o mesmo efeito. Vai liberar a insulina da pessoa, a glicemia vai ficar alta e ela vai ter complicações. Tem alguns refrigerantes que utilizam, né? Zero açúcar. E aí a pessoa, não, esse aqui eu posso me acabar de tomar porque ele tem zero açúcar. Só que a gente sabe que o açúcar, ele é um conservante utilizado ali dentro. Se não tem o açúcar, com certeza ele vem carregado de outros conservantes. Isso mesmo. Aí já vem com excesso de sódio, já vem com outros ácidos, como por exemplo o ácido fosfórico, para que mantenha aquele líquido estéreo e que ele consiga passar bastante tempo na prateleira. É preciso tomar muito cuidado com isso, gente. Muitas vezes a gente se atrai pelo benefício que o produto tem a oferecer, mas a gente precisa desconfiar. Porque tem muitas informações que estão escondidas no rótulo e na lista de ingredientes. E além disso, os nutrientes saudáveis, eles podem não estar presentes em quantidades suficientes para trazer um benefício para a saúde. E não excluem também os malefícios desse produto. Como por exemplo, aquele biscoito carregado de açúcar, que ele vem escrito assim, biscoito nutritivo, saudável. Como é que pode? Pois é. Quando um alimento é saudável, a gente consegue ver que na tabela nutricional dele, ele está riquíssimo em vitaminas, ele tem várias coisas. Não está somente em caloria, proteína, carboidrato e gordura. Quando um alimento é rico em vitaminas, essas vitaminas já estão especificadas. Quando a gente vai nos ingredientes deles, a gente vê que não tem nada refinado e normalmente ele tem poucos ingredientes. Quando a gente pega um produto e vê que na lista de ingredientes, quanto menos ele tiver, melhor ele vai ser. O Will, só para a gente ter uma noção de que o buraco é maior, nós estamos falando aqui do Burger King, nós estamos falando da McDonald's, que são redes de fast food internacional, tem no mundo inteiro. Mas nós temos esse mesmo tipo de problema em algumas lanchonetes aqui na nossa cidade. Não é como, por exemplo, às vezes, está ali anunciado o X-filé. E quando você compra e você dá uma mordida, você percebe que o filé passou a quilômetros de distância. Passou bem longe. É usado uma carne de segunda, coloca o da maciante para ela não ficar durinha. E aí também se contrasta como propaganda enganosa. Você está comprando um produto, achando que está recebendo e na verdade está comprando o famoso gato por lebre, né? Exato. Só para a gente ter uma noção de como essa questão de fiscalização, ela precisa ser mais efetiva nessa questão da alimentação. Porque nós estamos falando de um tipo de situação que talvez lese mais o nosso bolso do que exatamente a nossa saúde. Mas existem situações em que nós estamos colocando a nossa própria saúde em risco quando nós ingerimos alimentos que são apresentados de uma maneira, mas que na verdade eles não são assim tão saudáveis. Como por exemplo, quando um produto traz uma mensagem de que não há gordura trans na sua composição. Mas quando a gente observa a lista de ingredientes, com bem atenção naquelas letras bem pequenininhas, a gente percebe que a gordura muitas vezes está lá disfarçada de outro nome. Como por exemplo, óleo vegetal hidrogenado. Gordura hidrogenada. Isso mesmo. Isso é uma brecha na lei que a gente tem. Voltando para a RDC 360 de 2003, que está aqui na minha mão. A gente tem duas brechas para esse tipo de situação que uma empresa mau caráter pode usar. Primeiro, por exemplo, valores menores que 1, eles podem declarar como 0. Ou seja, se naquela porção, vamos dizer que o alimento eles colocam lá no rótulo dele, a porção é de uma colher de café, aquela colherzinha bem pequenininha. Se na porção de uma colher de café a quantidade de gordura trans é 0.9, eles conseguem colocar como 0 e estarem dentro da lei. E quem é que coloca uma colher de café de um produto, por exemplo, uma margarina? Tu vai botar uma colher de café na tua fatia de pão? Pois é. E aí, por conta disso, por essa brechinha, eles conseguem colocar como por exemplo, 0. Aí a gente tem, por exemplo, pão de forma sem glúten. Quando você dá uma olhadinha lá, tem glúten. Iogurte sem lactose. Tá lá a lactose. O iogurte, inclusive, é um alimento bem interessante, o iogurte e o laticínio. Isso, o que acontece? Quando a gente vai comprar um iogurte no supermercado e está escrito composto lácteo, significa que ele não é iogurte. Para ser considerado iogurte, ele tem que ser somente o leite fermentado com a bactéria que faz a fermentação do leite, transformando em iogurte. Se ele contém outros ingredientes dentro, ele não é considerado iogurte. E se a pessoa não prestar atenção, as marcas, elas realmente fazem um rótulo que esconde essa informação para que a pessoa compre um achando que é o outro. Aí quando ela compra um produto que lá dentro tem bastante açúcar, amido de milho para engrossar, e aí ela está comprando um produto que tem mais amido e açúcar do que propriamente o iogurte dentro dele. E geralmente são os mais baratos, né? Isso mesmo. Eu já vi esse tipo de situação relacionada ao leite em pó. Também acontece a mesma coisa, é a mesma situação. Então, composto lácteo, o que é o composto lácteo? Tudo que sobra da produção do leite é transformado em pó, colocado tudo junto e é vendido para a pessoa para ela substituir o leite em pó. Vamos dizer, o que sobrou da produção do queijo? O que sobrou lá? Transforma em pó. O que sobrou da produção da manteiga? Transforma em pó. O que sobrou da produção do iogurte? Transforma em pó. Mistura todo esse resto aí, é tudo subproduto do leite, bota um sabor, uma essência de leite, pronto. Bota para vender. Alguns deles, inclusive, tem a adição de uma coisa chamada maltodextrina ou dextrose, que nada mais é do que um açúcar com outro nome, para baratear e render mais ainda e tornar um produto barato, que provavelmente seria jogado fora antigamente. E aí, algo que seria jogado fora, eles conseguem transformar em um novo produto e lucrar com isso. Agora imagina só, pessoas que fazem uso desse tipo de produto específico que nós estamos falando agora, conversando sobre esse composto lácteo, imagina uma pessoa fazendo uso disso durante 10 anos. Isso acontece com muita frequência. Hoje, o Brasil, ele está no top 5 dos países que estão com obesidade, e principalmente obesidade infantil. Uma mãe que tem uma renda um pouco menor, quando ela vai no supermercado, tu acha que ela vai comprar aquele leite integral lá, que está com aquele preço caro, ou então vai no composto lácteo e está mais barato? Qual é que ela vai preferir? E aí ela leva o composto lácteo, aquele produto praticamente não tem o leite propriamente integral, e tem bastante carboidrato, e a criança começa a subir de peso, começa a subir de peso, daqui a pouco ela está redondinha, e a pessoa está com obesidade infantil. Um único alimento, de forma isolada, ele não traz benefícios para a saúde, como por exemplo, diminuir o colesterol, emagrecer, melhorar a sua concentração, ou ajudar a dormir. Mas isso é utilizado muito na hora de divulgar determinados produtos, como por exemplo, chás que emagrecem. A pessoa acha que se tomar aquele chá, pronto, ela pode comer o que quiser, que vai resolver o problema dela, e as pessoas se entopem desse tipo de produto, muitas vezes. A gente tem dois problemas nessa situação. Primeiro, qualquer coisa que seja falado para mudança, composição corporal, mudança de saúde, é um conjunto de mudanças que a pessoa precisa fazer. De hábitos alimentares, de hábitos da rotina do dia a dia, exercício físico, nada, isoladamente, consegue fazer uma diferença muito grande em relação à saúde ou peso da pessoa. Quando a gente fala dos chás, o que acontece? Está muito na moda esses chás, com o nome bonitinho, que é melhor não falar aqui, que tem várias ervas dentro dele, dentro daquele saquinho pequenininho. Alguns tem 15, 20, 30 ervas diferentes. Várias daquelas ervas têm estudos comprovando que têm benefícios para a saúde, porém, o que acontece? Dentro daquele saquinho, tem 20 ervas diferentes. O quanto tu acha que tem de cada erva naquele saquinho? Vai ser o suficiente para fazer um efeito para você, para melhorar a sua saúde? Vamos dar um exemplo. Chá de cavalinha. Chá de cavalinha, ele comprovadamente é um excelente diurético, tira excesso de líquido do corpo e também é um bom anti-inflamatório. Tudo que é de doença inflamatória, ele dá uma bela amenizada. Quando um paciente vai comigo no consultório, eu mando a pessoa comprar só o chá de cavalinha e fazer o chá dele com 3, 4 colheres de sopa daquela erva para tomar todo dia. Tu acha que naquele chá, com o nome bonitinho, que tem 20 ervas, vai ter a quantidade de chá de cavalinha lá dentro para fazer o efeito para a pessoa? Como é que a pessoa vai ter aquele resultado se tem uma quantidade tão minúscula? Levando em consideração também que cada organismo é diferente. Às vezes não suporta a quantidade de um determinado produto. E a pessoa, naquele afã de querer emagrecer, às vezes não, você tem que tomar 3 vezes ao dia. A pessoa troca a água definitivamente por esse tipo de produto e não sabe se de repente o rim suporta isso, se o rim está saudável, se de repente o intestino também está legal, funcionando bacana, para receber essa carga toda desse tipo de produto. Isso também acontece bastante. Principalmente em produtos que a gente encontra na feira, com aqueles rótulos que não tem nenhuma verificação na Anvisa, que não tem responsável técnico, aqueles produtos de procedência duvidosa. Inclusive, recentemente, aconteceu que saiu no jornal, de um produto que era vendido nessas feiras, que dentro dele ele tinha anfetamina. Ou seja, tinha um tipo de droga que, por conta disso, a pessoa não sentia fome e acabava emagrecendo. E muita gente passou mal por conta disso. E também existem muitos produtos que são muito concentrados de substâncias. E aí uma pessoa que está com o rim mais debilitado, que está com o fígado que não está muito forte, ele vai fazer a filtração de tudo isso e acaba sobrecarregando e a pessoa vai bater no hospital. Vou fazer uma pergunta para você. Eu sou um exemplo de alguém que luta com essa questão do excesso de peso. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, é um prazer, eu tenho prazer em comer. Eu pergunto para você, é um vício? Comer é um vício? Pode ser classificado como um vício? E se for classificado como um vício, é uma doença? Não, ele não é um vício. É muito diferente disso. É uma necessidade básica para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo necessita de quê? De respirar, de se alimentar. E basicamente, isso que é importante para a sobrevivência de um organismo vivo. Ou seja, o nosso corpo precisa de alimento. O carboidrato é importante para o funcionamento do nosso corpo. A gordura é importante. A proteína é importante. O nosso corpo precisa de todos esses alimentos. O que que acontece? Hoje em dia, os alimentos, eles estão muito mais gostosos do que eram antigamente. Então, quando você come, você não tem aquela, aquela, como é que eu posso falar? Aquele senso de parar. Você acaba querendo comer cada vez mais. Nunca se sente saciado, né? Isso mesmo. E os alimentos, eles são mais calóricos. Um alimento que a gente compra na feira, ele tem muito menos calorias do que uma coisa que a gente compra no supermercado. Aquele alimento saboroso, gorduroso, açucarado. Então, fica muito mais fácil de comer calorias que o nosso corpo não vai utilizar. Basicamente, como é que funciona o nosso corpo em relação a peso? O nosso corpo, ele usa calorias como fonte de energia. Cada pessoa tem uma determinada quantidade de calorias que o corpo dela precisa para funcionar durante o dia. Se você come mais calorias do que o seu corpo precisa, o teu corpo vai pegar todo esse excesso de calorias e vai armazenar na forma de gordura. Porque o seu corpo não sabe quando ele vai precisar dessa energia novamente. E se você come menos calorias do que você precisa durante o dia, o seu corpo vai usar essa gordura que está armazenada para complementar o que você está precisando durante o dia. Então, é assim que o seu corpo regula o seu peso e a quantidade de gordura que ele tem estocada. Então, se você está constantemente comendo mais calorias do que o seu corpo necessita, o seu corpo só vai acumulando, 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 até que aquele pneuzinho comece a crescer e a pessoa comece a ficar um pouquinho mais gordinha. Daqui a pouco está o obeso, amigo. Então, é um processo que não acontece da noite do dia. Existem fatores psicológicos também. Muitas pessoas acabam recorrendo à questão alimentar por causa de problemas psicológicos. Tem muita gente que acaba descontando o estresse, a depressão, aquele término de relacionamento na comida. Isso é uma fuga para aquele sentimento que a pessoa está tendo. Então, é um problema que é multidisciplinar. Tratar a obesidade não é uma coisa muito simples. É, pelo contrário, é extremamente complicado. Envolve necessidade psicólogo, psiquiatra, muitas vezes, endócrino, nutricionista. Então, é um tratamento que, dependendo da situação, é extremamente complicado e delicado. Uma coisa que a gente acaba fazendo, assim, uma comparação, como, por exemplo, na minha época de menino, criança, ali, 9, 10 anos de idade, a gente sempre comeu de tudo. Sempre. O que a gente podia comer e tinha, de repente, ali, a situação financeira para comer. Mas, eu não lembro de muitas crianças obesas, digamos, há, sei lá, 40 anos atrás. Não tinham tantas crianças obesas. A gente comia praticamente de tudo. Eu sei que a gente entrava numa mercearia, a gente tinha ali duas ou três opções de biscoito. Dois ou três refrigerantes. Hoje, aumentou demais, aí, a quantidade de produtos. E os produtos, como você falou ainda há pouco, eles estão mais saborosos, mas, ao mesmo tempo, eles estão mais viciantes também. Então, eu acredito que o excesso de consumo desses produtos, que estão mais gostosos e mais viciantes, é que acaba fazendo com que as pessoas fiquem ali, acima do peso. Exatamente. Justamente. O que que acontece? Antigamente, era mais fácil tu ter uma feira perto de casa ou um supermercado. Era uma feira. O que que era mais fácil de você conseguir consumir? Frutas, verduras, alimentos mais naturais. Hoje, o que é mais fácil? Encontrar um supermercado cheio de bolacha recheada, cheio de salgadinho, cheio de alimento calórico, cheio de doce, com aquelas embalagens bonitas, com aquelas cores bonitas. Então, esses alimentos que são extremamente calóricos e extremamente viciantes para crianças, estão muito mais fáceis e muito mais acessíveis. Inclusive, principalmente no preço, porque antigamente era mais caro. Hoje em dia, está muito mais barato. Então, hoje os pais devem se preocupar mais com essa questão da educação alimentar também para as crianças. Isso mesmo. A criança, ela não tem a liberdade, dependendo da idade, de ir no supermercado, escolher o que vai entrar na casa dela. Quem escolhe o que entra na casa são os pais. Então, se os pais, eles têm a consciência de que a criança, para se desenvolver, para ficar saudável, precisa ter uma alimentação com alimentos mais naturais, com mais frutas, com alimentos mais integrais, tem que começar a partir deles. Eles têm que dar esse exemplo. Eles que têm que fazer as escolhas corretas na hora de ir para o supermercado. Que maravilha. Uma outra coisa. Quem está precisando emagrecer? Muitas pessoas dizem assim. Ah, eu vou fazer uma academia. E eu fazendo academia, eu posso comer tudo o que eu quiser, que eu queimo lá na academia. Ah, se fosse tão fácil. Um brigadeirozinho tem mais ou menos, dependendo do tamanho, 200, 250 calorias. Isso é praticamente um treino de uma hora. Ou seja, comer o brigadeiro, jogou o treino fora. Não tem o que fazer. Quando a gente está buscando, por exemplo, um processo de emagrecimento, como eu falei um pouquinho mais cedo, o que importa é o saldo calórico. Ou seja, a gente vai para a academia para quê? Para aumentar a quantidade de calorias que o nosso corpo está utilizando durante o dia. E, em contrapartida, a nossa alimentação tem que estar controlada. Tem que ter um saldo negativo. Ou seja, tem que faltar do que a gente comeu para que o nosso corpo utilize a gordura que ele tem estocada. Então, depende 50% do treino e 50% da alimentação. A pessoa tem que ter o controle do que ela está comendo durante esse processo de emagrecimento, para que depois ela possa aproveitar aquele corpinho que a pessoa estava buscando e, de vez em quando, dar uma fugiria da dieta. Legal. E procure um profissional. Como é que encontra você, Wilson Arruda, nas redes sociais? Então, meu Instagram é Wilson, underline Arruda. Eu atendo na clínica Mental Core, que fica na Diamobatista, no prédio Atlantic Tower. E lá somente com o horário marcado. Ou na clínica do Parque 10, que fica dentro da loja do Emporio Suplementos. Ou no SPA Juventina Dias. Mas lá é só para paciente hospitalizado. Eu vou marcar e vou bater um papo com você. Estou precisando, adorei a nossa conversa, bastante esclarecedora. Senti muita firmeza nessa nossa conversa. Eu tenho certeza que você pode me ajudar, viu, meu querido amigo? Já me deram uma informação de que você emagrece qualquer pessoa. Disciplinada, né? Seguindo a dieta, pode ter certeza que é bem fácil. E olha que eu não coloco nenhum tipo de alimento esquisito. Então, provavelmente, quando eu passar a tua dieta, provavelmente já vai ter tudo na sua casa. O Wilson Arruda, nutricionista, já ia saindo quando, eis que de repente... Volta o Wilson aqui rapidinho, tem uma informação que a gente não pode deixar passar de maneira alguma. A Anvisa estabelece limites para quantidade de matérias estranhas e partículas de inseto em alimentos. Não sabia que tinha esse tipo de vigilância também. Explica pra gente, Wilson. Isso mesmo. Então, na indústria de alimentos, na produção de alimentos, desde o início até o fim, é extremamente difícil fazer com que seja completamente livre de invasores, que seja completamente estéreo. Então, existe uma lei chamada RDC 14 de 2014, publicada pela Anvisa, que estabelece limites para matérias estranhas, macroscópicas e microscópicas em comidas e bebidas. E esse documento, ele diz o quanto alguns alimentos podem ter de partículas de insetos. Ou seja, pode ter fragmentos de insetos em algum tipo de alimentos. Até certa quantidade, desde que não ofereça risco para a saúde das pessoas. E aqui também pode ter, no próprio documento, lendo aqui, também pode haver pelos de roedor, fungo, ácaros mortos e areia, dependendo da categoria do produto. Inclusive, esses índices são semelhantes para vários órgãos de fiscalização de alimentos. Inclusive, a FDA nos Estados Unidos, o padrão deles é bem parecido com o nosso. Então, o chocolate é um alimento que é permitido ter partículas de inseto. Extrato tomate, outro alimento que também é permitido ter partículas de inseto, até certo limite que está descrito lá no documento. Chás, sachê de chás, café, farinhas, todos esses alimentos, até um certo limite, eles podem ter partículas de inseto e ainda estarem dentro da lei e podem ser vendidos. A partir de um certo limite, como, por exemplo, já aconteceu a situação de a pessoa comprar um suco e dentro ter um prego. Aí já não é permitido. A pessoa, inclusive, pode entrar com o processo com a empresa. Está mofado, estragado, antes da data da validade, isso não é permitido. Ter, por exemplo, um inseto inteiro, isso não é permitido. Porém, até determinado número de partículas é sim permitido. E aí a gente chama atenção também para um outro detalhe, que é muitas vezes o cuidado que quem manipula um alimento que vai ser servido precisa tomar ali dentro da sua cozinha. A gente, às vezes, não atenta para isso. Se está todo mundo usando touca, se de repente está com as luvas, até para adentrar numa cozinha como essa, se realmente tem um nutricionista que ajudou ali a montar essa estação de serviço, você sabe que até para adentrar você precisa proteger os sapatos e os cabelos, não é isso? Isso mesmo. É o que a gente chama de boas práticas de higiene. Todo local que é produzido refeições, que é produzido alimentos, ele tem que ter um controle rígido de como deve ser entrado. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, para que justamente previna que o cliente final, aquela pessoa que vai receber o alimento, esteja com o alimento contaminado por algo que não deveria estar lá ou que pode comprometer a saúde dessa pessoa. Acontece muito hoje em dia de você chegar em determinados estabelecimentos e a cozinha fica à vista do consumidor. Eu acho isso bem bacana. Isso é um compromisso que aquele estabelecimento está tendo em mostrar que a cozinha dele é limpa, que é organizada e que a pessoa pode consumir aquele alimento sem preocupação. Que maravilha. O Wilson Arruda ganhou mais um cliente. Me disseram que com você emagrece mesmo. Eu queria que você... eu tenho essa luta, essa briga. E eu consigo perder peso muito rápido. Quando eu começo a me disciplinar com a questão do exercício físico, com a questão da dieta, eu consigo perder peso bem rápido mesmo. Mas também consigo o contrário. Se eu perder ali a concentração e o foco, eu também consigo ganhar peso muito rápido. Para quem briga, tem essa luta e de repente não tem ali uma grana para procurar um nutricionista, para fazer uma dieta, para fazer uma academia, que tipo de conselho você daria? Então, esse efeito sanfona, o que que lhe acontece? A gente pensa que não, mas o nosso corpo é mais esperto do que a gente mesmo. Quando a gente faz uma alimentação muito restrita, que a gente corta demais o que está comendo, começa a comer no pires ao invés do prato, o que que acontece? O nosso corpo pensa que a gente está passando fome. De início, o nosso peso vai sim cair, mas o que o nosso corpo quer é que isso estabilize, porque ele não sabe quando é que você vai conseguir se alimentar bem de novo. Então, a tendência é que seu metabolismo fique lento para se adequar à quantidade de comida que você estava comendo. Um processo desse de perda de peso extremo, você consegue perdurar nele no máximo dois meses, estourando três meses. Depois disso, teu metabolismo estabiliza para aquela quantidade de comida, e aí você está feliz porque chegou no peso que gostaria, e aí volta para a alimentação anterior. E aí o que que acontece? Teu corpo pensa que tu saiu das vacas magras, que você tem alimento disponível de novo, e ele se sente confortável no peso que tinha antes. Então, você volta para o peso que estava antes. Esse é o efeito sanfona. Para que você consiga emagrecer com saúde, você não pode fazer nada extremo, você não pode baixar muito peso da noite para o dia, para que seu corpo não entenda que você está passando por uma situação de estresse. É só que seu hábito mudou. Quando a gente quer emagrecer, o principal alimento que tem que ter na nossa alimentação é a proteína. A proteína é responsável por dar saciedade, ela é responsável por ser matéria-prima para a construção muscular. Então, quando você cabricha na proteína na sua alimentação, você tem menos espaço para comer carboidrato e gordura, que são as fontes de energia. E então, você consegue ter uma maior saciedade, comer menos alimentos que o teu corpo pode estar utilizando para estocar energia, e torna o processo de emagrecimento muito mais fácil. E também, principalmente, descascar mais e desembalar menos. Vá mais na feira, compre mais alimentos naturais. Esses alimentos, eles naturalmente têm menos calorias, principalmente frutas, verduras, legumes. Então, colocando esses alimentos na sua alimentação, colocando uma boa quantidade de proteína. O que é proteína? Ovo, frango, carne, peixe, porco. Todos esses alimentos, se você coloca mais na sua alimentação, só isso já é o suficiente para que você veja o seu peso baixando naturalmente, sem sofrer, sem passar fome. E o melhor, se sentindo muito melhor e com muito mais energia durante o dia. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Eu sou Arruda, nutricionista. Dessa vez, a gente vai deixar você ir de verdade. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom falar com vocês aqui hoje. Obrigado pela oportunidade.